Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana em que o discípulo se havia reunido com as portas fechadas com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes, paz, seja convosco. Eu apreciaria muito pedir-lhes a gentileza de abrir a Escritura Sagrada para que leamos um versículo. Seja este versículo o versículo de número 8 do capítulo de número 4 da segunda epístola de Paulo Apóstolo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8. Espero por um instante, enquanto todos podem encontrar, o passo bíblico que vem de ser anunciado. Segundo aos Coríntios 4, 8, assim está escrito. Estamos prontos para a leitura? A favor, dizer amém. Amém. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essas palavras só poderiam estar no livro de Deus. O livro dos homens não aceitaria isto. Não produziria isto. Nem uma mente humana seria capaz de, por si mesma, possuir tal iluminação, tal inspiração que reagisse isto. Mas ao Espírito Santo ouve por bem legar-nos este precioso tesouro. Os homens não se combateriam de que nós repetíssemos a leitura e o fizéssemos, por favor, todos juntos. Ok, vamos lá, juntos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, abatidos, mas não destruídos. Adeus, seja glória para todos sempre. Muito obrigado. Eu quero pedir as mãos da gentileza muito especial de que tomem agora o seu assento, por favor. Muito obrigado. A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma epístola singular, um pouquinho diferente das outras epístolas que o apóstolo escreveu. Porque Deus lhe deu uma oportunidade muito especial, uma oportunidade única de fazer a defesa do seu apóstolo. Paulo, inúmeras vezes nas escrituras sagradas, homens sofreram e sofreram e sofreram, mas Deus não lhes deu o direito de questionarem o seu sofrimento, de falarem sobre ele, de discorrerem sobre ele. A Paulo, Deus deu esse direito. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta escrita para a defesa do apóstolo de Paulo. Paulo, neste versículo, no versículo que nós lemos, Paulo está dizendo algumas coisas que não podem estar fora do nosso alcanço. Paulo está separando as situações que nos são permitidas. E há situações que não precisam ser permitidas para nós. Paulo está dizendo as coisas que podem ser normais para nós e aquelas que não deveriam ser normais. As normais são as primeiras. As que não devem ser normais são as outras, as últimas. Por exemplo, é permitido ser atribulado, mas não é permitido ser angustiado. É permitido ser perplexo, mas não é permitido desanimar. É permitido ser perseguido, mas não é permitido ser desamparado. É permitido ser abatido, mas nunca será permitido ser destruído. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas coisas muito lindas, muito especiais na vida, no caráter e nos escritos de Paulo. É muito fácil para uma pessoa que está muito bem de vida, financeiramente, muito próspera, é muito fácil para essa pessoa falar sobre riqueza, falar sobre abundância. É muito fácil. É muito fácil para uma pessoa que está muito alegre, uma pessoa que está muito feliz, uma pessoa que não tem problemas em si mesma e na periferia, falar sobre alegria, sobre regozijo. É muito fácil. Mas não é tão fácil dizer às pessoas que se regozijem quando se está preso. E foi isto que Paulo experimentou. Lá da prisão, ele escreveu para os filipenses e disse, regozijaivos, regozijaivos sempre no Senhor. Nesta epístola, Paulo está dizendo, e eu quero tomar esta noite a sentença central, perplexos, mas não desanimados. Eu vou pedir um favor, se der certo, vai dar certo. E como vai dar certo, já deu certo. Eu vou pedir que as irmãs digam, perplexos. E os irmãos dirão, mas não desanimados. Muito bem ensaiado. Um, dois, três. Agora vamos inverter. Os irmãos começam. Se há um homem que tinha razão para estar desanimado, o nome dele é apóstolo Paulo. Ele tinha todas as razões nesta epístola. Na época em que escreveu esta epístola, ele tinha razões, motivos, subejos para estar desanimado. Eu vou mencionar um, talvez seja até o principal. Todos sabemos o trabalho difícil, penoso, demorado de Paulo no estabelecimento da igreja em Corinto. E Corinto exigiu de Paulo que ficasse mais tempo lá do que em outros lugares. Paulo ficou um mês e não realizou o trabalho. Paulo ficou seis meses e disse, não está pronto. Paulo ficou um ano e disse, eu tenho que continuar. Paulo ficou 18 meses para poder estabelecer aquele trabalho. Ao contrário, por exemplo, de Filipe, que ele fez uma obra muito rapidamente. É muito bom que nós consideremos, existem obras que vão exigir pouco tempo de nós. Mas existem outras que vão requerer mais tempo de nós. Uma das coisas mais difíceis e comprometedoras do nosso ministério e da nossa vida pessoal é quando nós queremos fazer com que todas as coisas sejam exatamente iguais. Uma experiência nunca será igual a outra, como o milagre de Jesus nunca é igual a outro. Nós sempre veremos essa diversidade na nossa vida pessoal, na nossa vida cristã e na nossa vida ministerial. Pois bem, Paulo passou 18 meses ensinando, ensinando, ensinando e formou uma igreja. A igreja de Corinto foi extremamente bem ensinada e chegou a atingir o nível espiritual de nomeada. Paulo disse que ele reconheceu que a igreja de Corinto era uma igreja na qual se manifestavam todos os dois. Coisa linda. Mas um tempo depois, não muito tempo depois que Paulo saiu, apareceram uns mestres, uns falsos mestres. Das pragas que Satanás tem lançado sobre o mundo e especificamente contra a igreja, uma das piores, das mais clamorosas pragas, chama-se falsos mestres. Que produzem falsos ensinos, que produzem falsos discípulos, que produzem um falso cristianismo, que geram falsos frutos e que leva à derrocada de muitas pessoas. Às vezes unidades, às vezes dezenas, às vezes centenas. E aqueles falsos mestres começaram a ensinar, ensinaram. E é contrazer tudo o que Paulo ensinou. Paulo ensinou assim, mas não é assim. É assim. Paulo disse isto, mas não é isso. E outra coisa, Paulo não é o que ele... Não, Paulo é um chantageista. Paulo... Não, não, não. E tentou desfazer tudo aquilo que foi construído por Paulo. Tudo aquilo. Quando Paulo soube nisto, ele ficou tão triste. E era o momento de Paulo ficar desanimado. É para isso que eles chamam a atenção nesta hora. Quando Paulo está considerando o que fizeram contra ele. Quando Paulo está considerando aquilo que fizeram desmoronando um lindo castelo que por ele havia sido construído. Não só do Espírito Santo. Ele ficou perplexo. Porque perplexo nós podemos ficar. E já temos ficado muitas coisas. Muitas vezes. Nós ouvimos falar de tantas coisas, tantas coisas que estamos perplexos. Não há nenhum de nós aqui que não tenha ficado perplexo por alguma coisa. Alguma coisa que viu pertinho. Alguma coisa que viu mais adiante. Alguma coisa que viu lá longe. E alguma coisa que eu vi muito distante. E Paulo diz, olha, perplexo eu estou. Porque tem que estar perplexo. Perplexo nós estamos. Agora tem uma coisa. Perplexos, mas não desanimados. Perplexos, mas não desanimados. Eu lhe trouxe esta palavra esta noite da parte do Senhor. Estar perplexo é normal para qualquer um de nós. Agora não precisamos estar desanimados. Porque nós temos o socorro de Deus. Porque nós temos o apoio de Deus. Porque nós temos uma resposta de Deus. Nesta parte central do versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 4. Paulo está, portanto, situando duas situações comuns na vida de qualquer pessoa. Que começam pequeninas. Que começam simples. Mas se elas crescem. Se elas se avolumam. Se elas se agigantam. Elas vão pôr em perigo a nossa vida cristã. Eu posso ter uma perplexidade diante de uma situação inusitada. Agora eu posso estar desanimado por uma razão muito simples. Mas se essa perplexidade também aumenta muito. E esse desânimo se agiganta muito. Nós vamos ter grandes problemas lá na frente. Por isso, eu estou lhe falando esta noite sobre... Podemos estar perplexos. Mas, por favor, não estejamos desanimados. Existem alguns perigos que existem no desânimo. Eu posso pedir, no favor, a igreja do senhor, que repita após mim. Existem alguns perigos no desânimo. Se você está aqui esta noite muito contente e você não está desanimado. Porque se você estivesse desanimado, você não teria vindo. Você só está aqui esta noite porque você não desanimou. Agora, se você está aqui porque não desanimou, você sabe que, apesar disso, você e eu estamos sujeitos ao desânimo. Então, Deus está lembrando esta noite algumas coisas sobre o desânimo. Existem alguns perigos no desânimo. Primeiro perigo. Irmãos, o desânimo rouba a nossa motivação. O pregador do evangelho não pode desanimar. Porque se ele desanimar como pregador, suas mensagens vão perder o brilho. Suas mensagens vão perder a graça. Até a inspiração que vem sobre o pregador. Ela se reduz quando ele desanima. Então, Deus está dizendo para todos os pregadores que me ouvem nesta noite aqui e ali, olha aí. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Não desanime. A nossa motivação é uma coisa que nos impulsiona. A nossa motivação é uma alavanca que nos conduz. A nossa motivação é algo que tem que morar dentro de nós. Você não pode perder a motivação. Você não pode perder esse ideal que mora dentro do seu ser. Desânimo rouba a nossa motivação. E para que a nossa motivação não seja roubada, nós vamos ficar aqui. Quando desanime vier, você diz, Ei, já te conheço. Minha motivação não vai mudar. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu vou continuar defendendo os mesmos ideais. Eu vou para os mesmos cultos. Eu vou ler a mesma palavra. Eu vou fazer as mesmas orações. Eu vou cantar os mesmos louvores. Mas eu não vou perder a minha motivação. Deus, desça sobre cada pessoa nesta noite, aqui presente, a graça de não desanimar, para que não seja roubada a sua motivação. Quando se glorifico esta noite, o nome do Senhor. O segundo perigo, quando nós desanimamos, é que desânimo ofusca a nossa visão. Você pode ter uma visão muito boa. Você pode ver sem óculos. Você pode ver sem lente de contato. Você pode ver de perto e de longe. Particularmente, eu tenho uma admiração muito especial por muitas coisas que este pastor aqui possui. Eu estou falando do pastor Mozas, que conheço mais que os outros. Mas uma coisa que me admira nele, acima de tudo, é a visão. Às vezes, ele está enxergando um ponto num quadro. Eu não consigo enxergar um quadro. Às vezes, ele está lendo uma letra miúda numa placa. Mas eu disse, onde está a placa? É uma visão linda, é uma visão linda. Agora, eu vou dizer uma coisa. Você pode ter a melhor visão que seja possível ter. Se você desanimar, sua visão vai ser ofuscada. Quando nós desanimamos, nós vamos perdendo a possibilidade e a capacidade e a habilidade de ver as coisas que estão diante de nós. Quando nós desanimamos... Porque a perplexidade é diferente do desânimo. Quando eu desanimo, todo mundo sabe. Quando eu desanimo, eu ponho para fora este espanto que está em mim. Mas quando eu estou perplexo, eu exponho, é para fora. Mas quando eu desanimo, é para dentro. Fiquei encolhido, fico secreto. Então, ele fica roendo. Ele fica corroendo a minha vida. Se nós desanimarmos, nós perderemos a nossa visão. A nossa visão será ofuscada. Como nós não desanimamos, a nossa visão é a mesma. Como nós não vamos desanimar, a nossa visão vai se multiplicar. E como nós nunca desanimaremos, nós nunca perderemos a visão. Merito seja o nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, se você olha para pessoas que você conhece e que desanimaram, você vai ver que desânimo pode nos fazer olhar para trás. O ânimo pronto, a disposição da luta, nos leva sempre para a frente. Quando você encontrar uma pessoa que só vive falando do passado, no passado, as coisas hoje estão boas. Estava muito melhor em 1940, em 2010. As coisas estão ficando pior. Muito cuidado com pessoas que estão demasiadamente focando o passado. É porque elas estão desanimadas com respeito ao presente e se apoiam nas lembranças do passado. Nós vamos dar graças a Deus por todas as lembranças do passado. Mas o que está vindo aí... 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 Mas muitas pessoas nunca conseguirão o que o futuro lhes reserva porque se apoiaram demais no passado e se esqueceram de que existe o futuro. E essa diferença, essa transição entre estar no passado e mirar o futuro, isto acontece porque houve desânimo. Quantas pessoas gostariam de desanimar? Ninguém. Quantas pessoas nunca vão desanimar? Amém. Quando uma pessoa desanima, há outro perigo muito grande que o desânimo produz. Desânimo produz dentro de nós complexos, incuráveis. Toda pessoa desanimada ela é complexada. O divino animado está muito difícil, mas eu vou conseguir. Está apertado, mas eu vou entrar. Eu tenho pouco dinheiro, mas eu vou comprar. As portas estão fechadas, mas Deus vai abrir. Isso é prova dos animados. Isso é vida dos animados. Esta é a sua história. Esta é a sua vida. Agora o desanimado diz, não dá, não dá. Olha só, é muito difícil. Está todo mundo contra mim. Documentos, não adianta. Eu já desanimei de buscar. Eu já desanimei de pedir. Quando nós desanimei de buscar, fechou-se a porta. Quando desanimamos e não pedimos mais, a fonte de onde jorra a benção para nós começa a tornar-se impossível de ser agora outra vez uma fonte viva. Desanimo produz complexos incuráveis. Se nós queremos estar sempre protegidos por Deus de todas as formas, de complexos que podem sobreviver à natureza humana, uma coisa que temos que fazer, não podemos desanimar. Mas eu posso ficar perplexo? Pode. Perplexos, mas não desanimados. Vamos outra vez dizer, juntos, perplexos, mas não desanimados. Por causa do desânimo, e isso é uma característica dele, por causa do desânimo, muitos têm parado. Você sabe que pessoas animadas não param. Elas diminuem a velocidade, mas não param. Os desanimados, eles não têm mais velocidade. E essa é uma prova, é uma diferença, é uma evidência do desanimado. O animado, ele mantém a velocidade. O desanimado, ele parou. A razão por que você não parou, é porque você está animado. E como você nunca vai desanimar, você nunca vai parar. Você nunca vai desistir. Cai a sobre nós, a graça de perseverar. Desça sobre nós, a unção de Deus, para prosseguirmos, e prosseguirmos, e prosseguirmos. Alguém pode, na verdade, glorificar a Deus, de todo o seu coração. Finalmente, eu queria dizer que o desânimo produz outro mal. Muito triste, mas eu gosto de dizer, o desânimo, ele proporciona um desequilíbrio para a nossa fé. As pessoas animadas, elas creem pela manhã, à tarde e à noite. Os desanimados, creem pela manhã, mas eles não creem à tarde. Os desanimados, eles creem no domingo, mas eles não creem na segunda. Os desanimados, eles creem em Deus em março, mas em abril, eles estão, como diz lá na Paraíba, estão xoxos, tem um Paraíba ali, estão xoxos. Essa é uma característica do desânimo. O desânimo é oscilante e o ânimo é reto. Glória a Deus. O desânimo, ele é periférico, o ânimo, ele é central. À medida que você não desanima, sua fé fica sendo construída. À medida que você não desanima, sua fé fica sendo robusticida. Está descendo sobre nós nesta noite, como se nós estivéssemos num laboratório, como se nós estivéssemos num grande hospital e a igreja sempre é isto. Nós estamos agora sendo assistidos pelo médico chamado Jesus, enfermeiro-chefe chamado Espírito Santo e ele está aplicando em nós injeções. Injeções de quê? De ânimo, de ânimo. Filho minha, filho meu, tem ânimo, tem ânimo, tem ânimo. Você vai vencer, você vai vencer, você vai conseguir. Diga, eu vou conseguir. E para que não pareça que isto é egoísmo, diga também para o seu irmão que ele também vai conseguir. Benito seja o nome precioso do Senhor Jesus. Mas eu penso que existe alguma pessoa perguntando, eu não sei se esta irmã, pode ser ela, pode ser outra, ela poderia perguntar, pastor José, mas eu me diga uma coisa, por que as pessoas desanimam? Essa é a questão, não é, pastor José? Por que as pessoas desanimam? Ninguém desanima porque a outra pessoa disse para desanimar. Há muitas coisas que nós só conseguimos fazer quando alguém nos manda fazer, nos orienta a fazer, nos ensina a fazer, nos ajuda a fazer, nos coopera para fazermos, mas algumas coisas ninguém precisa mandar fazer para desanimar, ninguém precisa mandar hoje. Rapaz, desanima, por favor. Não, não precisa. O desanima, ele surge assim. Agora, só que eu quero lembrar uma coisa antes de dizer as razões por que as pessoas desanimam, deixa eu dar uma pequena informação. Varíola, pega, irmãos. Varíola, pega. Varíola, eu vou repetir a pergunta por causa da resposta que está ainda débil. Varíola, pega. Desanima, pega muito mais. Sarampo, pega. desânimo, pega muito mais. Então, se você não quer que o sarampo pegue muito menos, não fique ao lado do desanimado porque está sujeito a você ficar mais desanimado do que ele. Não converse muito tempo com o desanimado porque quando ele respirar, aquele hálito que vai vir chama-se desanimoite. Então, aquilo vai fazer um mal tremendo para você. Você diz, fora desanimado, fora desanimado. e você, mas eu estou perplexo porque esse estado não está desanimado. Muito bem, você está perplexo, agora você não está desanimado. Desanimado é ele que está. Bendito seja o nome do Senhor. Por que as pessoas ficam desanimadas? É bom olhar na Bíblia. Eu vou dar uma olhada aqui na Bíblia. Eu estou olhando para 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E encontro um dos maiores profetas da Bíblia desanimado. A primeira coisa que me alegra, apesar de tudo, é saber que, embora a Bíblia nos recomenda que estamos sempre animados, se um dia eu ficar desanimado, eu também não vou pensar que estou desviado porque estou desanimado. Apenas eu tenho que deixar de ser desanimado para que não termine em desviado. Pois bem, agora, a verdade é que Elias desanimou. Que foi que fez Elias desanimar? Uma das coisas que podem nos desanimar é a ameaça que nós recebemos. ameaças frequentemente desanimam. Quase todos nós temos esta experiência de vida. Nós estamos prontos para muita coisa. Quem mora aqui está pronto para o frio. Quem mora aqui está pronto para intempérios da natureza. Nós estamos nos preparando hoje para muitas eventualidades. Eu moro hoje na Flórida e quem está na Flórida sempre tem que olhar se a casa está preparadinha para o eventual vento um pouquinho mais forte, menos forte que o tsunami. Mas mais forte do que uma ventania. Você tem que estar pronto ali. Estamos sempre preparados. Mas nós nunca estamos preparados para uma ameaça. Toda ameaça nos pega de surpresa. Toda ameaça balança o nosso ser. Me ameaçaram, me ameaçaram, me ameaçaram. Nós temos poucas opções para fazer, para escolher, quando nós somos ameaçados. Elias não escolheu a boa opção. Elias disse que Acabe, Acabe, você é o perturbador de Israel. Acabe nunca ameaçou Elias. Ou seja, as ameaças de Acabe não afrontaram Elias, não lhe tocaram. mas quando foi Jezabel que ameaçou Elias tremeu, Elias desanimou. O homem que matou 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, o homem que mata 850 profetas por causa do seu ânimo, ele perde esse ânimo quando ele recebe uma ameaça. Uma coisa, os 850 profetas eram falsos. mas não ameaçavam Elias. Agora, as ameaças podem roubar o nosso ânimo. Eu quero dizer uma palavra especificamente para você. Eu não estou falando com todos agora, mas eu sei que eu estou falando com alguém. E se você é o alguém que vai receber esta palavra, segure bem. Se você acaba de receber uma ameaça, fique de pé. Não é fique de pé aqui não, fique de pé no mundo espiritual. Se você acaba de receber uma ameaça, levante a cabeça. Se você acaba de receber uma ameaça, não se dobre. Se você acaba de receber uma ameaça, senão você vai repetir o gesto de Elias. Elias desanimou por causa de uma ameaça. Nós estamos aqui esta noite para dizer a Deus que com a ajuda dele as ameaças não nos farão desanimar. Quem quer repetir esta sentença, Deus, com a tua ajuda, as ameaças não me farão desanimar. Só fala isto quem quiser. Um, dois, três. Eu li hoje por algum tempo. 1 Samuel, capítulo 15. Ah, mas que capítulo? É daqueles capítulos da Bíblia que a gente lê porque tem que ler. A gente lê porque está na Bíblia. A gente não fica com vontade de ler outra vez. Mas tem que ler porque tem que ler. 1 Samuel 15. Davi, nosso querido Davi, um dos homens mais animados que nós conhecemos da Bíblia. Impressionante como dever um homem animado. Mas como você pode provar que dever um homem animado? Você acha que enfrentar um gigante não é coisa de quem está animado? É. Mas houve uma coisa que desanimou Davi. Foi o dia que a notícia chegou e disseram teu filho está reunindo o povo para se fazer rei em teu lugar. E Davi disse só me resta uma opção fugir. Esta é a evidência de quem está a desanimar. Fugir. Considera-se totalmente capaz de enfrentar o problema. Deus me mandou aqui esta noite para te dizer não fuja do problema. Enfrente-o. Não desanime diante do problema. Enfrente-o. Porque o Deus de Israel que é o Deus da igreja que é o Deus do céu que é o Deus eterno que é o Deus poderoso que é o Deus invencível que é o Deus soberano ele vai dar vitória a você. Não recue não recue não recue mas quando Davi soube teu filho e Davi tinha uma predileção muito particular muito especial por Absalão ele só ele só transferiu essa predileção para Salomão porque Absalão morreu senão ele teria insistido e teria investido em Absalão que depois que Absalão fez o que fez quando morreu da maneira que morreu o cidadão ainda vai Davi ainda vai dizer ó meu filho Absalão como tá bom era pai mas eu quero levar isso para o terreno espiritual como é que você vai como é que você se comporta quando o seu filho na fé letra aí como é que você se comporta quando o seu filho na fé vem contra você aí você tem uma oportunidade de pensar porque foi que Davi desanimou porque quando são os estranhos que nos agridem quando são os estranhos que nos ofendem mas quando é o filho que quer tomar a coroa aí Davi disse aí eu não posso fazer mais nada eu vou fugir e Davi fugiu algumas pessoas foram com ele a história é muito conhecida aí no meio do caminho tem Uzai no meio do caminho tem Ziba no meio do caminho tem Aitoféu o capítulo meu Deus e o capítulo que segue também mas este homem ele não morreu no desânimo porque lá na frente ele escreveu um salmo e diz alma minha deixa eu te dar um conselho minha alma espero no senhor e te anima espero no senhor e te anima espero no senhor e te anima mas uma razão porque nós muitas vezes nos animamos é porque nós somos traídos atraiçoados por pessoas que não são muito queridas aqui há vários pastores nesta noite a partir do apóstolo nós temos pastores aqui e nós pastores sabemos a dor que nos causa ver uma pessoa que nós encontramos como membro da igreja e alimentamos não somente espiritual mas até mesmo materialmente e lhe demos toda ajuda necessária ele vai crescendo e crescendo daqui a pouco o trouxemos para ser diácono e daqui a pouco o trouxemos para ser presbítero e ele está pregando bonito ele está conseguindo alguma coisa muito boa e o levamos a evangelista daqui a pouco daqui a pouco nós tornamos pastor em seguida sentimos o que Davi sente aí o Absalão que era a coroa de Davi é muito difícil numa situação dessa não desanimar primeira coisa que você faz diante disto é ficar perplexo é permitido você pode ficar perplexo você não vai aceitar porque se você não ficar perplexo parece também que você não tem mais sensibilidade Deus o que é isso eu estou o que é isso eu estou espantado tudo bem agora fique espantado mas não fique desanimado fique perplexo mas não fique desanimado então vamos cultivar esta graça de Deus de manter a perplexidade mas não perder o nosso ânimo não perder a nossa motivação quantos podem mais uma vez exaltar a majestade do Senhor nesta noite Jesus disse uma vez que o maior homem nascido de mulher chamava-se João Batista obrigado irmãos é isso mesmo o maior homem nascido de mulher chamava-se João Batista e quando você vê João Batista no deserto raça de víboras isso aqui é o homem animado quem vos ensinou a fugir dele a futura Deus me faz um pregador igual a este é muito bom nós acabarmos com essa história Deus me faz um pregador igual a fulano se você pedir muito a Deus para ser igual a João Batista cuidado com sua cabeça se você pedir muito a Deus para ser com Paulo vem aí 195 ações Deus não levantou para ser outra pessoa Deus levantou para você ser você para você ser você e você é uma pessoa única no reino de Deus única no reino de Deus agora se você não for um joelho que está aqui fazendo uma obra tão linda no corpo você pode ser um dedo agora diga que o corpo só é completo quando tem joelho mas também quando tem dedo seja o que Deus quer que você seja e João Batista esse homem não desanima impressionante e vem um raça de vibros João Batista você está animado não eu sou animado eu nasci para ser animado outra coisa eu não era nem nascido ainda meu filho já existe um avivamento dentro do vento da minha mãe comigo é assim eu sou do ânimo mas um dia João Batista começou a duvidar que Jesus fosse Jesus é ou não é será ou não será esta é uma outra razão porque nós desanimamos é quando nós deixamos que alguma dúvida tome conta do nosso coração cada vez que vier uma dúvida cada vez que vier uma incerteza expulse isto resolva isto mande isso embora porque as dúvidas podem nos conduzir ao desânimo e o João aí levaram o João para a prisão está vendo o que eu estou fazendo aquele meu primo que na verdade é o Messias falou que eu sou o maior homem pois o maior homem agora está na maior prisão o maior homem agora está na maior mas que coisa triste e comecei a ter será será que eu sou chamado toda pessoa que deixa que as dúvidas se mantenham evidentes na sua vida ela está entrando numa terrível onda de desânimo pastor se você está sofrendo você está sofrendo mas você tem chamado de Deus meu irmão seu irmão está esperando dificuldades o irmão está esperando dificuldades mas não tem nada que ver para você pôr em dúvida o seu chamado para ser filho de Deus o seu chamado para ser um crente nós não podemos deixar que as dúvidas se acomodem em nosso espírito porque dúvidas nos levam ao desânimo o que é que produz desânimo na pessoa uma outra coisa que produz desânimo na pessoa são as nossas frustrações e a maioria das nossas frustrações ocorrem porque nós não entendemos a coisa direito a maioria das nossas frustrações acontecem porque nos faltou discernimento para entender o que é que está acontecendo dois discípulos estão no caminho de Emmaus sabe por quê porque eles ficaram perplexos na sexta e ficaram desanimados no domingo a perplexidade da sexta não pode ocorrer ao desânimo no domingo eles ficaram perplexos porque viram Jesus crucificado mas ficaram desanimados porque não o viram ainda ressuscitado não veja a obra de Deus somente pela metade não deixe que a sua mente se preocupe só com a primeira parte quando Deus lhe fizer uma promessa espere-se cumprir toda para que você não desanime antes do fim da promessa ser cumprida e os discípulos estão desanimados se um era desanimado o outro era mais e quando Jesus chegou ainda desconhecido para eles eles soltaram a bomba e disse é o seguinte eu estou na sala de área de você primeiro você é desatualizado você pensa que não leu o jornal da sexta é que eles haviam leu o jornal da sexta Jesus estava com a manchete do domingo é só tu para a igreja de Israel você não está sabendo o que aconteceu as coisas que aconteceram eles já disseram quais eles não sabiam tudo eles não sabiam tudo por isso nós temos que ler a bíblia toda não apenas João 15 e não apenas Salmo 91 tem que ler tudo porque algumas notícias não estão no Salmo 91 e em João 15 estão escondidas lá no livro de proférbios algumas notícias muito boas que vão fazer muito bem para o nosso coração elas estão porque nós gostamos muito de filé mas quem lê a bíblia não pode também ficar só com banho de filé você tem que pelo menos uma noite comer uma sopa de osso seco muito bem quando você passar é Ezequiel 37 o que é que causa desânimo na nossa vida são frustrações o entendimento incompleto o entendimento parcial de alguma coisa que está acontecendo no mundo espiritual mas nós não vamos ceder ao desânimo por quê? porque nós não faltamos culto porque nós estamos lendo a bíblia estamos sendo bastante ensinados e Deus está nos dando vitória amém? eu estou agora querendo chegar a um ponto em que eu vou perguntar a Deus Deus apesar de estar aí dito que nós temos o direito de estar perplexos mas não temos o direito de estar desanimados qual é a cura para o desanimo? então a bíblia é tão simples e tão eficaz eu gosto de lembrar o que gosto de falar a diferença entre nós pregadores nós quer dizer eu né os outros a diferença entre eu como pregador e Jesus a diferença é a seguinte Jesus eu eu penso raso e acho que devo falar profundo que tolice aí Jesus não Jesus pensa profundo e fala raso para todo mundo entender então essa diferença é tudo essa diferença e às vezes nós queremos que as receitas de Deus sejam difíceis de ler como a dos médicos brasileiros as receitas de Deus todo mundo pode ler até a criança ler a receita que o médico Jesus passa para nós e as receitas para o desânimo elas são muito claras da bíblia são três número um número dois e número três número um abasteça sua alma com as palavras pessoais de Deus a respeito do ouça como é que Deus trata com uma pessoa que eventualmente pode desanimar Deus está sabendo que Josué é valente Deus está sabendo que Josué é corajoso Deus está sabendo que Josué vai tomar Jericó mas Deus também está sabendo que quando a outra cidade não for tomada está sujeito a Josué desanimar aí Deus que é o único médico que prepara o remédio antes da doença via só Deus só existe aí Deus já diz para Josué antes de conquistar Jericó é o seguinte é o seguinte animativo tem bom ânimo tem bom ânimo tem bom ânimo quando Deus fala essas três palavras Deus cura o nosso desânimo tem bom ânimo e como o pai é verdadeiro e o filho segue o espaço o pai porque é igualmente verdadeiro Deus disse para Josué tem bom ânimo e Jesus disse para aquela mulher tem bom ânimo Deus está falando com cada um de nós eu te conheço eu conheço as suas fragilidades agora eu vou te falar só uma coisa tem bom ânimo não fique desanimado não fique desanimado não fique desanimado eis que Deus está dizendo para Josué tem bom ânimo quer dizer não fique desanimado mesmo que você fique perplexo mas não fique desanimado há uma ação de Deus na nossa vida agora em segundo lugar são palavras específicas que nós temos na escritura sagrada que não são palavras ditas por Deus para uma pessoa mas que estão estabelecidas na Bíblia para nós no sentido geral e eu acho que eu tenho aqui na Bíblia duas passagens que eu penso que seria muito bom o anjo do Senhor chegou para Gideão e disse assim vai nesta tua força falar isso com um campeão ô campeão vai na tua força o campeão é claro eu sou campeão agora falar para um que está em último lugar na fila para um que chegou em último lugar na corrida na verdade para ele a fórmula nem foi 1 foi 19 ele está tão atrasado ele vai na tua força campeão mas o Senhor está falando com você quando nós desanimamos nós perdemos o título e a experiência de campeão e nós passamos para o fim da fila o desânimo tira você da frente da fila e põe lá atrás porque os animados vão passando em compensação quando você se anima você sai do último lugar da fila e você vai lá para frente as pessoas que estão na frente são os animados são as animadas que exalta esta noite a majestade Senhor e o anjo disse assim vai nesta tua força varão valoroso mas escute essa palavra que Deus está dizendo está aqui Isaías 35 4 se a igreja puder repetir que bom será dizer aos turbados de coração parece que está falando comigo todo mundo sabe que é turbado de coração é aquele que você aparece não crê em nada não confia em nada não espera nada não deseja nada não fala comigo que eu já estou por baixo meu Deus Deus está falando com essa gente então vai dizer assim seus ordinários vocês realmente estão falidos sereis não Deus assim sede forte ah ah no pior dia da nossa vida ao invés de Deus vir para nós e dizer que nós na verdade não valemos nada e vamos nos arrebentar sede forte o que mais não tem mais o que mais esse que o vosso Deus virá com a vingança o que mais ele virá e vos salvar é assim que Deus nos anima é assim que Deus cura o nosso desânimo como é que Deus cura o nosso desânimo pastorear uma igreja com milhares e milhares e milhares de pessoas vir aquele aquele estacionamento que já está dando problemas lá porque o governo a prefeitura já está criando problemas e experimentar no período de avamento em que as coisas acontecem tudo e de repente você vai pastorear uma congregação e o culto só vieram sete pessoas me fala aqui me apresenta aqui um pastor que fica todo eu forte e pulando e saltando quando só vão sete pessoas me mostra aqui um pastor que no 4 de julho ele vai pro culto e a casa está vazia e ele dá graças a Deus porque não veio ninguém isso não existe isso não existe 4 de julho o pessoal vai mesmo o que é que você vai fazer se Deus tiver uma palavra pra mim e aí eu saberei que ele está curando o meu desânimo naquele dia em que você está percebendo que não está tão bem como você gostaria escuta só o que é que Jesus fala diz assim olha não tem mais ó pequeno rebanho você sabe pra que Jesus deixou essa palavra para que nós recuperemos o nosso ânimo não tem mais ó pequeno rebanho mas por que? é porque vocês vão ficar grandes não Jesus não disse é porque vocês vão crescer não tem uma coisa melhor do que ser grande tem uma coisa melhor do que crescer tem uma coisa melhor do que estatística tem uma coisa melhor do que número tem uma coisa melhor do que multilume qual é? a vosso pai agradou davos o reino a vosso pai agradou davos o reino a excelência da benção de Deus consiste em que ela é uma benção muito além das estatísticas muito além dos números muito além do visual muito além do palpável ela é uma benção sobrenatural ela é uma benção espiritual tem mais ela é uma benção eterna e essa é a razão porque nós nunca vamos desanimar que as bênçãos que Deus marcou para nós elas são bençãos eternas em último lugar como é que nós somos curados do desânimo somos curados por palavras que Deus deu específicamente para o homem de Deus e que nós pegamos somos curados pelas palavras genéricas que Deus deixou na Bíblia mas somos curados quando Deus levanta alguém para nos animar e é isso que eu quero nesta noite pedir a Deus Deus este povo que está aqui esta noite está aqui porque está animado agora eu vou te pedir uma coisa dar uma graça especial a cada um para levar uma palavra de ânimo para quem não está aqui você pode ser um instrumento de Deus para animar as outras pessoas você pode ser um instrumento de Deus para animar as outras pessoas você não fale se não quiser pelo amor de Deus não fale se não quiser para não ficar feio para mim de obrigar você a dizer uma coisa mas se você quiser põe a mão no coração e diga senhor faz de mim um instrumento para animar os meus irmãos Paulo Paulo está a ponto de desanimar quando escreveu a carta aos corintes mas ele não desanima e para que a pessoa não desanime e esta é uma regra de ouro quando você estiver sentindo que vai desanimar inverta a situação comece a animar os outros mas você está animado eu não estava só em te animar eu já estou animado e Paulo escreve para os corintes meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor porque a vossa obra tem uma recompensa quem sabe animar os outros nunca fica desanimado quem anima os outros que é um som do Espírito Santo nunca fica desanimado eu vou tomar cinco minutos restantes cinco minutos finais por causa da outra palavra eu falei isto o mais rápido que puder mas para completar mas que disse o texto o que nós escolhemos primeira palavra perplexos mas não eu tomei todo este tempo para falar sobre desânimo não não para falar contra desânimo falar sobre desânimo desânimo não é meu tema não é para falar sobre desânimo é para falar contra desânimo mas eu quero terminar falando uma palavra sobre perplexo daqui para frente e até o dia da volta de Jesus cada vez mais nós ficaremos perplexos não sei quantas pessoas têm recebido mas essas bênçãos aí de por exemplo o livro do rosto o livro do rosto é uma bênção mas é uma bom algumas pessoas preferem chamar facebook muito bem olha são tantas notícias tem pessoas que estão procurando notícia ruim de todos os lugares para pôr no facebook é verdade ou não é e alguns de nós algumas pessoas da igreja estão começando a ficar desanimados porque elas estão sendo envenenadas com notícias ruins que chegam estão nos deixando perplexos eu trouxe uma coisa quando você abrir o facebook e ver uma notícia ruim você tem o direito de ficar perplexo outro dia não é pastor outro dia andaram circulando aquilo foi demais um cidadão pôs umas coisas tão 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 vergonhosas tão tristes e um crente falando do outro um crente falando dos pastores um crente falando de todo mundo menos dele e foi uma coisa terrível terrível e a gente fica perplexo você não está fazendo nada demais se você ficar perplexo você está tendo uma reação natural que paulo também sentiu paulo disse perplexo eu estou perplexo quando esses falsos mestres entraram em Corinto eu fiquei assombrado perplexidade é uma reação que se oferece quando se fica espantado que é isso não é possível que é isso é verdade aconteceu fulano sim aconteceu eu estou perplexo 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 só mais uma vez perplexo nós faremos sempre esta diferença nós vamos caprichosamente fazer esta diferença perplexos mas não desanimados eu termino dizendo o seguinte perplexidade as irmãs podem falar esta palavra só as as femininas vejo que música quando as irmãs falam perplexidade agora vejo o trovão os homens falando coisa linda Deus fez isso na igreja é o trovão com a melodia muito bem perplexidade eu termino dizendo um dos maiores sinais da volta de Jesus está em São Lucas capítulo 21 verso 25 dos maiores sinais Jesus diz assim e haverá sinais no sol e na lua bramido das ondas e do mar e haverá perplexo Jesus disse que um dos sinais da sua vinda será perplexidade um clima de espanto que vai cobrir a terra isso envolve a igreja porque nós somos cidadãos nós brasileiros agora faz uma semana aconteceu uma coisa no Rio de Janeiro ninguém poderia jamais imaginar que isso aconteceria a polícia preparou umas faixas uma grande faixa em inglês e pôs lá no aeroporto as pessoas vindo de outros países chegando ali e dizendo welcome to hell bem-vindo ao inferno a polícia aí diz assim esta cidade não tem governo esta cidade não tem dinheiro esta cidade não tem segurança mas o que é isso? aí você fica mas não desanimado aí você fica então Jesus disse um dos sinais da minha volta será este haverá perplexidade Jesus falava ao grego nós falamos português os senhores falam em inglês quando Jesus pronunciou a palavra perplexidade ele não pronunciou no português ele pronunciou no grego e a palavra grega que é traduzida na língua portuguesa por perplexidade significa literalmente beco sem sair Jesus Jesus está dizendo que um dos sinais da vinda dele dos mais fortes é que quando estiver bem pertinho de ele voltar o mundo estará no beco sem sair eu vou fazer três ou quatro perguntas primeira moralmente existe saída para o mundo o mundo não tem saída moralmente está um escândalo um escândalo o presidente desta nação está falando constantemente sobre a necessidade de nós sermos generosos para com a população e agora as forças armadas deste país que estavam sendo resguardadas por muito tempo dessas chamas dessas coisas terríveis que corrompem a moral introduziram agora então nas forças armadas vale tudo e quando vale tudo lá imagine nas forças desarmadas pois bem no Brasil não precisa falar não precisa falar é uma anarquia na Holanda eu estive na Holanda semana passada pastor disse pastor isso aqui Sodoma é pouco Sodoma era um ensaio para Amsterdão coisa terrível perplexidade então não existe saída para a dimensão moral financeiramente o mundo está bem ou está mal está mal eu estava lendo hoje disse que nos últimos 15 anos a Libra Exterlina quando fala Libra Exterlina a gente sempre logo da rainha tão forte a moeda a Libra Exterlina está com o seu valor mais baixo dos últimos 15 anos acabou-se tudo o desgoverno completo no mundo não há saída financeira não há saída moral não há saída social não há saída intelectual porque são teorias tão infelizes que aparecem neste mundo então não existe saída eu concluo dizendo o seguinte o mundo está nessa desordem completa e nesse estado de perplexidade pelas seguintes ações quando os homens quando os dirigentes da sociedade humana olham para trás para ver se recolhe do passado lições para o presente eles não encontram o que recolher para aplicar agora porque esta é uma nova sociedade então não existe saída para trás por favor digam não existe saída para trás mas dizem bom então vamos ver se existe saída para a direita a direita e agora estou entrando em uma conotação política saída para a direita a direita a direita vamos ver mas já se provou e comprovou que a direita não é a solução então vamos falar juntos não existe saída para a direita tem um escapezinho aqui é a esquerda é difícil até de falar tem uma saída para a esquerda no Brasil não deu certo na Rússia também não na Venezuela ok muito bem essa saída para a esquerda não deu certo então vamos falar não existe saída para a esquerda tem uma possibilidade é para a frente mas todos os governantes do mundo reconhecem que não existe um porto seguro à vista todos entendem que não há nenhuma perspectiva de melhora para o mundo então não existe saída para trás não existe saída para frente não existe saída para baixo não existe para a direita não existe para a esquerda o mundo está num estado de perplexidade o mundo está num beco sem saída mas a igreja não está neste beco sem saída porque nós não temos saída para trás nós não temos saída para a direita nós não temos saída para a esquerda nós não temos saída para a frente mas dá uma olhadinha para cima vamos estar de pé nossa saída é para cima nossa saída é para cima por isso com o que está acontecendo no mundo nós estamos estamos perplexos por causa da situação do mundo nós estamos perplexos mas por causa da nossa saída para cima nós estamos perplexos mas não estamos estamos perplexos mas não estamos olhe para a direita e você fica perplexo olhe para a esquerda você fica perplexo olha para trás você fica perplexo olha para frente você fica perplexo olha para cima você continua perplexo mas não desanimados adeus seja a glória e o ânimo de Deus reine sobre os nossos corações para sempre e sempre. Amém.